Fábio Josué chegando aqui, por favor, Fábio, para falar sobre o UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que tem também o campus na cidade de Amargosa e ele vem para, naturalmente, levar um pouco dessas demandas, capilarizar um pouco dessas demandas aqui desse território. Fábio, um abraço, bom dia Criativa Online ao vivo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Magno, bom dia a todos da Criativa e todos que participam e estão aí na escuta. Fala um pouco dessas demandas aqui, dessa tua pauta aqui em Itacuara. Na verdade, nós assumimos a direção do CFP no último mês de outubro, portanto, há pouco tempo, e a gente tem dialogado com o Educavalo na perspectiva de vir para essa reunião, apresentar o CFP. Então, a nossa pauta hoje é apresentar o CFP, ouvir um pouco as demandas dos municípios, para que a gente possa abrir aí um canal de diálogo para estreitar parcerias do Centro de Informação de Professores da UFRB, com o território. Você sabe que, por onde você passa, você sempre defendeu a educação pública, né? E se fala muito dessa distância entre a universidade e a educação básica. Você percebe isso também? E por conta de que, assim, por que que isso acontece na prática, né? Esse distanciamento? Bom, Magno, na verdade, nos últimos anos, a gente tem conseguido superar esse que é um desafio da Universidade Brasileira, que é esse distanciamento, e sobretudo no que se refere aos cursos de formação de professores, né? Historicamente, esses cursos têm tido uma distância do chão da escola. Nos últimos tempos, e aí eu diria na última década, nós temos conseguido superar isso. Alguns programas importantes foram criados, né? Como o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Agora nós temos o Programa Residência Pedagógica, temos o Programa de Educação Tutorial. Então, são programas que têm contribuído para levar os estudantes, desde o primeiro, segundo semestre do curso de licenciatura, para o chão da escola, né? Qualificando, portanto, essa experiência formativa dele, e contribuindo também para a transformação da escola. Então, esses programas têm dado uma contribuição muito importante. No caso do Centro de Formação de Professores, nós tivemos, nós temos esses programas, o PIBID e o Residência Pedagógica, nós temos o PET também, que é o Programa de Educação Tutorial. Então, são programas que têm feito a diferença na formação dos nossos estudantes. Nós temos vários estudantes egressos desses programas, hoje, pertencentes aos quadros de profissionais das redes públicas, da rede privada, muitos já ingressando em programas de mestrado, de doutorado também. Então, isso atesta a qualidade dessa formação. Nós temos uma dificuldade no âmbito do Centro de Formação de Professores, e essa é a ideia da nossa presença aqui, da gente espraiar essa nossa ação, irradiar melhor essa nossa ação para todo o território. Nós temos uma ação muito concentrada no município de Amargosa, mas por conta da distância e das dificuldades também de transporte. O vale é muito intenso, né? Pois é. Você tem o baixo, o médio e o alto vale. Pois é. Agora, nós temos ações desses programas, como eu falei, o PIBID, por exemplo, em Alísio Medrados, em São Miguel, em Laje, em Mutoípe. Então, os municípios que estão mais próximos, a gente tem essa ação, mas eu acho que ela precisa fortalecer e ampliar-se para outros municípios. Jaguacuara, Maracás, Lafayette, Cotinho, estão muito mais próximos do GQE, e tem a UESB também, enfim. E isso acaba também dificultando um pouco mais dessa chegada. Contenção de gastos para as universidades, há quem diga que é corte, mas, de fato, na legislação, na prática, é a mesma coisa. Mas o termo legal é contingenciamento de gastos, no que isso tem impactado a UFRB e a Amargosa. Bom, a gente, em Amargosa, nós não temos uma descentralização financeira. Então, todo recurso é centralizado e está em cruz das almas. A UFRB teve um corte de 16 milhões de reais para o seu orçamento de 2019. Isso tem um impacto. Nós estamos esperançosos de que isso possa ser revertido, porque, se não for, realmente, nós teremos uma dificuldade muito grande de continuação de nossos serviços. Falta também, ainda em alguns aspectos, uma clareza maior, uma publicização maior da prestação de contas das universidades? Eu acho que não, porque, na verdade, a gente faz isso no âmbito da própria universidade. Eu digo para além da universidade, porque fica apenas no âmbito da universidade. É, agora, nós temos, dentro da dinâmica da universidade, tudo funciona, Magno, de forma colegiada. Então, nós temos várias instâncias. Então, por exemplo, o orçamento, ele é apresentado no início de cada ano e no final de cada ano é feito um balanço, dentro das instâncias próprias da universidade. Agora, de fato, eu acho que, quanto mais a gente tiver a participação da sociedade, não só no que se refere a esse quesito, mas, como todos, eu acho que isso é válido e é importante. Muito obrigado pela atenção. Boa sorte sempre. Um abraço.